Olá, bom dia. Vamos ver mais umas coisinhas que têm a ver com estruturas algébricas, e depois vamos fazer a prova. Primeiro, uma pergunta de meio à revisão. Eu tenho dois grupos, G e H, e eles são abelianos. E eu quero considerar o conjunto de todos os homomorfismos deles. Então, vamos dizer que eu tenho G como uma operação aqui, H como uma operação, não é a mesma. Outro grupo, um outro grupo, outro. Ok. E quero considerar o conjunto de todos os homomorfismos de G para H. Então, meus bichinhos agora são homomorfismos de G para H. A pergunta é como eu posso equipar esse conjunto... Equiparar. Equiparar esse conjunto com uma operação para virar um grupo. Quem fez esse homework? Foi para hoje. Não para hoje, foi para dias. Os bichinhos são que tipo de coisas? Funções. Funções. Qual o primeiro candidato de operação para funções? Composição. Composição. Só que aqui serve de composição? Não. Por que não? Porque ela não é injetora. Quem não é injetora? O H com a operação de G. Injetora? Sim, esse é o problema, mas... Injetora é ou não é uma função? Agora, o H com essa operação é um grupo. O problema realmente é que todos os meus bichinhos vão de G para H. Sei lá, tenho F, não sei lá, FI, PSI... Esses são meus bichinhos. Não posso compor FI com a PSI, porque não tem como compor FI com a PSI. Não concordam com o domínio de uma com o domínio da outra. Faz sentido? Sim. Então, estou procurando outras operações. Qual seria um caso especial em que a composição seria uma operação considerável aqui? Quando a função for de G para H? Não, mesmo assim, eu não vou conseguir compor... Se uma coisa manda todo mundo aqui, isso que você está dizendo. Mas como vou compor essa com uma outra? O domínio vai ser diferente. Igor? O domínio pode ser igual. Ou seja? Ser o mesmo grupo. Certo. Então, se acontecer que eu tenho... Estou considerando os monofismos de G para G. Nesse caso, realmente, posso considerar a composição. Beleza. Vamos nos preocupar daqui a pouco. No caso geral, onde tenho todos os monofismos... Esses são meus bichinhos. Como posso... Que operação posso definir lá? FI de X igual a Q. FI de X igual? Espera aí. Eu quero uma operação binária. Sim, quero saber para onde vou mandar o FI operado com o PSI. Meu grupo agora é essas coisas. Ah, são as funções. São as funções, certo. Então, quero uma operação que pegue duas delas e retorna o quê? De G para H ou de G para G? De G para H. Estou aqui, no caso geral. De G a 4 para H quadrado. Como? De G a 4 para H quadrado. De G a 4 para H quadrado. De G a 4. 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 Espera aí. De G a 4. De G a 4. De G a 4. Não, espera aí. Você está perguntando qual é o tipo da minha operação que estou procurando? Se você quer a composição depois de concepção binária... Não, não quero a composição. Quero uma operação que vai operar nesses bichinhos e vai retornar um desses bichinhos. Então, o tipo da minha operação vai ser quem? Isso deveria ser trivial. De onde para onde? Nós somos pais, somos rascals. Tudo bom? De G para H. Certo. Então, qual é o domínio? O domínio da minha operação. Vamos chamar essa operação assim, sei lá. Qual é o domínio dessa operação? G. De G? Não. De G para H. De G para H. De G para H. De G para H. Cross. De G para H. Para onde? Presente. De G para H. 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 Por que isso é tão óbvio para Eric? Todos esses bichinhos que eu tenho são desse tipo de coisa. Eu quero uma operação binária operando nesse conjunto de... Inclusive, não é de funções de G para H, tá? É de homomorfismos de G para H. Especificamente. Por que? Por que estou nesse conjunto aqui? É uma flechinha específica para isso? Não, mas eu vou escrever aqui como? Para enfatizar isso. Tá bom? Então a pergunta é, cadê essa operação? Hummm... A pointwise. A pointwise, muito bem. A pointwise. O que significa pointwise? Pointwise quer dizer que você opera pontinho por pontinho. Então, você tem uma função phi, que é homomorfismo. Você tem uma função psi, que também é homomorfismo. Você quer saber para onde você vai mandar essa coisa. Você quer definir essa função. E para definir essa função, basta falar onde ela manda o aleatório X dela. G, vamos chamar de G. Onde ela vai mandar esse G? No phi de G. Operado com... Operado com que operação? Operação de mais do... Do H ou do H? Do H. Do H. FI de G. Si. Si. Ok. A gente encontrou esse tipo de função várias vezes. Então, você tem... Cada vez que o seu codomínio é equipado com uma operação, você pode operar no nível de funções. Você vai criar uma nova função. Aqui é F. E, em geral, a gente usa até o mesmo símbolo. Porque pelo contexto dá para entender que essas duas operações são... Diferentes. Diferentes, sim. Por causa do contexto delas mesmas. Ok. Demoramos muito para isso e não estou muito satisfeito. Mas vamos lá ver. A pergunta é... Se essa coisa... Com essa operação aqui, Pointwise, que a gente definiu. Se ela é um grupo abeliano. E o que eu preciso saber para decidir isso? É essa pergunta para o Plicker, na verdade. Então, vou dar as respostas possíveis. Ok, as respostas são... Então, para esse cara aqui ser abeliano... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse cara aqui vai ser abeliano. Preciso saber quando os dois são abelianos. Quando G é abeliano, quando H é abeliano, nunca é abeliano. Então, vamos lá. Sim, você tem alguma dúvida nisso. Então, você tem que acertar. Então, tem desculpa para... Tendemos essa pergunta? Vamos votar. Então, essa fila aqui. Tem... Anderson, Felipe, Tarlysen, Hickey, Igor, Heracliton, Elma, Paulo, Moisés, Wellington, Aqui estão Ivan, Geli, Eric, Paulo e... Ah, Jefferson, cadê? Acho que estamos... Peraí. Pronto. Ok, mal. Ninguém votou o D, ainda bem. Esse bicho aqui é igual a quem? A pergunta é se ele vai ser igual a esse. Certo? Mas esse bicho no G é igual a quem? C de G. Ok. Então basta saber qual operação é quando essas duas coisas vão ser iguais. Quando G e H são computativos. Certo, você precisa saber que os dois são computativos? Não. Onde você precisou da operação de G? Você nem olhou para a operação de G. Talvez o G nem foi grupo. Poderia ser apenas um conjunto. Cadê? Como? Sim, você precisa saber que o seu condomínio é abeliano. E isso quer dizer que essa coisa vai ser abeliano também. Bem, aquele conjunto que temos agora, se... Os dois conjuntos são o G, e... Em vez de chamar ele de HOM, G, G... Eu vou chamar ele de END, G... Apenas um argumento, porque seria o mesmo... O que quer dizer END? E o último número. E o último? O número de um tipo com o mesmo tipo. Mas esse END é da qual palavra mesmo? Endomorfismos. Certo? Então, se agora a minha coleção aqui são todos os endomorfismos de G para G, A pergunta é que eu tenho duas operações legais para considerar. Quais são essas? Composição. Composição. Certo? Agora ganhei a composição porque domínio e condomínio eram iguais. E porque também compondo homomorfismos é homomorfismo. Precisamos disso. Que mais? Inversos. 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 Quem falou que vai ter inverso? Uma operação legal. É uma operação legal, mas... Mas a tua coisa aqui não garante inversos. São os endomorfismos. Se fossem os automorfismos, os inversos seriam garantidos porque os automorfismos são bijetoras em um grupo. Mas aqui tem endomorfismos. Talvez um deles é aquele que manda todo mundo na identidade. É um endomorfismo. Aí não tem como inverter esse. Então quais são as operações que eu posso definir aqui? A Pointwise ainda funciona. A Pointwise ainda funciona. Ela funcionava já no caso mais geral, onde tinha GH. Agora que tenho ainda mais informação, ela com certeza vai continuar funcionando. Então tem a Pointwise maisinha, vamos chamar ela assim. E tem a composição também. Então tem uma quantidade boa para fazer coisas com duas operações. A gente viu várias estruturas com duas operações. A gente viu anéis, foi a primeira que a gente viu. O que mais? Domínios de integridade e domínios de cancelamento. Essas duas acabam sendo a mesma coisa. Anéis booleanos, anéis comutativos. Corpos a gente vai ver daqui a pouco. Então, ideias. Quais leis parecem ser satisfeitas para essas duas? O apostado mais seguro, o palpite mais seguro seria falar no anel, porque foi a coisa mais fraca que a gente viu. O que a gente perdeu lá no domínio de integridade? O que a gente perdeu no anel que é garantido no domínio de integridade? Ou no domínio de cancelamento? O que significa domínio de integridade? Ou de cancelamento? Quem lembra? O que significa domínio de integridade? Certo. Perfeito. Isso é direitamente o domínio de cancelamento. Onde pode cancelar. E equivalente ao domínio de integridade mesmo, mas o domínio de integridade mesmo, a definição foi que não tenha 0 divisores. O que a gente dizia que se você tem xy igual ao 0, Então, você pode concluir que, se fizeram, você pode concluir que, se fizeram... Exato. Ok. A pergunta é, esse cara aqui é um anel? Será que é assim, ou será que deve ser assim? Claro que importa. Porque as leis de anel não são justas com as duas operações. Elas mandam bem mais coisas na primeira operação, que é... É assim que pega? Primeira e segunda operação? É, não. A minha pergunta mesmo é... Porque aconteceu que dei esse símbolo aqui, mas esqueça esse negócio. Vamos chamar ele coração. Pronto. Composição é coração, coração é composição. Qual vai ser a soma e qual vai ser a multiplicação aqui? O coração vai ser a soma e a composição vai ser a multiplicação. Ou seja... O coração ele tem... O coração é abeliano... Os dois símbolos discordam. O que? O coração ele tem todas as vezes, de G0 até GA. Garante tudo que a gente tem para o grupo e a composição não. Ela não tem a computatividade. Faz sentido? Ah, vocês concordam então? Entendi que discordaram. Ok. Ah, está aqui. No início... Não, nada de cada discurso, porque geralmente não é comutativo. Geralmente a gente viu que o mais, ele é um grupo até mais, ele é um grupo abeliano. Então é um anel comutativo, na verdade. E... Não, desculpa. O comutativo ainda tem a ver com essa coisa. Ele é um comutativo anel? Não. Não necessariamente. A gente viu que a composição é somente associativa que é comutativa? Não necessariamente. Isso não quis dizer que ela não é. Talvez, por exemplo, a minha estrutura só tem um cara, o meu grupo só tem um elemento. Aí... Vai acabar sendo comutativa trivialmente. Inversos? Tenho aqui. Não. Como a gente viu com o Igor, os inversos não são garantidos. Então não posso afirmar mais leis. Bem, agora chegamos finalmente na última estrutura. Não, na verdade não a última, mas... Tá, vamos lá. Vamos ver aqui um corpo. Um corpo, a assinatura que a gente vai pegar para corpo vai ser essa aqui. Sei lá. Vamos ter duas operações. Vai ter... Vai ter... A primeira vai ter um inverso também. Vou denotar assim. Vai ter um zero. Vai ter um 1. Então, eu vou descrever as leis, supondo que a gente sabe as outras estruturas que a gente já encontrou. Então a ideia é que as duas operações que eu tenho, ele já é, com as duas operações, ele já é um anel comutativo. Mas ele ainda mais... Porque agora a minha multiplicação tem inversos para qualquer membro que não é zero, claro. Preciso saber disso, certo? Então, exemplos de corpos. Os reais. Os reais. Realmente, cada real, não zero, tem inverso. E todas as outras coisas são garantidas. Como? Não, eu não escrevi nenhuma lei. Eu falei oralmente. Aqui é apenas a estrutura. Aqui não tem nenhuma lei escrita. É igual a 1. É igual a 1. É um anel comutativo. E ainda mais, todos os não zeros deles são invertíveis. Ok? Essas são as leis de corpo. Vamos fazer uma coisa praticária para esquentar antes da prova. Se eu tenho um domínio de integridade finito, vamos provar que se F é um domínio de integridade finito, então F é um corpo. A gente provou uma coisa bem parecida nos grupos. De novo, a gente tem a mesma informação e eu quero saber como a gente vai usar essa informação. Qual a informação que é interessante aqui? Qual a informação interessante aqui? Meu dado é interessante, quero ver se eu sei como usar esse dado. Sim. Como vamos usar essa coisa? De juntos? Distintos, se você quiser. Vamos lá, vamos tentar escrever isso. Isso é um critério para decidir que uma coisa é um corpo. Certo? Quem queria falar o que é esse dado me permite escrever na minha prova. O que eu ganho se eu sei que um certo conjunto é finito? O que é isso? Que existe um natural N, que vai ser a quantidade dos membros de F. Possivelmente esse N até pode ser zero. Mas pode ser zero? Não, por causa da identidade que está presente. Tem pelo menos um membro aqui. E se você considerar esses dois como separados, tem pelo menos dois. Mas não temos esse axioma aqui por enquanto. Em geral, em um corpo esses vão acabar sendo separados mesmo. Mas enfim. Então, o que me permite fazer aqui? Me permite nomear esses membros do meu corpo. Eu vou chamar ele de C. De corpo. Então, seja C igual... Quem nomes eu vou dar para eles? Alguém? Acabei de mudar. Certo. Eu vou começar com... A TCN. A TCN. Ok. O que eu estou sejando aqui na verdade? Qual coisa está sendo sejada aqui? O C. Não, o C já foi dado para mim, pela minha... É o Czinho, certo? É o Czinho, certo? É o Czinho, certo? É, o conjunto... Sim. Uma tuplinha, vamos dizer. Mas... É um... Esses objetos aqui. Certo? Fala aí, vamos considerar que o C pode... Você sabe que pode ser escrito dessa forma. Bem, qual o objetivo agora? Provar que ele é um corpo. O que você quer dizer? E ele vai operando os elementos dele... Com aquela lei ali... Lei, posso dizer? Não sei o que você está apontando. O F... Essa coisa aqui? Isso. É apenas o tipo da minha estrutura aqui. Tem um conjunto e umas operações. Igual é mesmo? O que basta provar... O que é um corpo mesmo? Tudo não zero invertível. Ok? Isso é o que eu quero provar. Então, como continuar? Você vai pegar um elemento diferente de zero. Sem perda de generalidade. Ok. Muito bem. Quero excluir o zero. Então... Em vez de falar que seja C esse conjunto... Ou C é infinito... Esse conjunto... Também é infinito. Sim. Então, posso falar... Eu vou enumerar os não zero membros do meu conjunto. Faz sentido essa ideia? Ok. E agora eu vou fazer o que? Serigio. Serigio. Um CK. Vamos chamar ele de Czinho. Ok? Por que eu não gostei do CK? Porque a coisa que você está sejando já é composta e tem duas partes. Quando você chega a uma coisa... Ou seja, K natural. Se você escolher K natural entre 1 e N... Você automaticamente pegou 1 arbitrário, sei lá. Sim. Mas... Pode fazer isso assim também? É. Seria Czinho aqui. Qual é o objetivo agora? Provar que ele tem inverso. Não é. Não é. Ideias. Eu posso usar aquela propriedade do grupo para todos os Czinhos de C, existe um Czinha menos um tal aqui. Você está pensando em qual grupo, exatamente? Não, lá na G3. Usar a definição da G3, já que eu quero provar aqui. Mas para usar uma coisa de grupo, você precisa ter um grupo. Qual é o grupo que você está pensando? É, dá para ver o que eu estou falando? Não. Você quer usar uma coisa de grupo. Qual é o seu grupo? Por que a cara de pergunta? Para usar uma propriedade de grupo, eu preciso ter um grupo. Certo? Então, estou te perguntando qual é o seu grupo. O F não é um grupo, certo? Sim, agora essa é a minha resposta. Então, essa coisa é um grupo. Então, você pode ir isolando a parte aditiva. Mas seria a computativa ou só ficar para os dois, né? A parte dessa coisa com essa operação é um grupo abeliano, garantido. Porque começamos com um anel, essa operação é computativa. E a gente vai trocar, mas... Neste caso, você pode começar a usar a ideia de definição da estrutura, que é um grupo abeliano, que é um grupo abeliano? Ou só ficar para a ideia de definição da estrutura. Ou só ficar para a ideia de definição da estrutura. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Essa coisa aqui não é um grupo, certo? Mas ele falou que o f com maisinho é um grupo. O c, né? Sim, o c com maisinho já é um grupo. Então, meu objetivo é mostrar que o c tem inverso. Cadê? Eu tenho que mostrar que o c é mais e que o c é composto. Então, o c é contigo? Não. Não, o aditivo inverso de c é garantido. Estou no manual. Quero provar que existe uma coisa. C' é tal que c' é igual a 1. Isso aqui estou procurando. Existe? C' é tal que faz isso? Pode operar o c com mais conjunto. Com quem? Com o c com mais conjunto. Fala de novo. Operar o c com todos os mesmos juntos. Perfeito. Se operar o c com todos eles, vou ganhar o quê? Vou ganhar o que? Vou ganhar o c c1, o c c2, o c cn. E agora? No caso eu pegaria um elemento. Como o 0 não está? O 1 faz parte desses elementos aí. Como? O 1 está aqui. O 1 está aqui? Isso. Entendeu? Concordamos que está aqui. Eu peguei todos e chutei fora o 0. Então, o 1 é um deles. Mas o 1 está aqui? Eu não sei também. O c está aí? Eu não sei também. O c está aí? Você não está. A pergunta é... Não, você sejou ele aqui. Então... A pergunta é se ele está aqui. Se o c for 1... Mas eu não sei o que acontece sobre o c. Certo? Não sei. Se o c for 1, ele é o seu próprio universo e já é resolvido. Certo? A pergunta é o caso geral. Minha pergunta então. Esses dois conjuntos, será que é o mesmo conjunto? Não é tão automático. Eu preciso verificar isso. Como? Não. Se é identidade, eu sei ainda mais. Eu sei que é igual... Todo mundo em paz. Exatamente. Mas a minha pergunta é... Esse conjunto é igual a esse conjunto, se não sei nada sobre o c. Ou é isso? Como? Eu não posso falar... Eu não ganho tanta... Eu ganho a experiência de grupos, mas eu não ganho isso diretamente porque aqui não tem um grupo. Eu não posso falar de co-classe. Para falar de co-classe eu preciso de um sub-grupo. E nesse momento eu não tenho um grupo aqui. Pelo menos eu não sei se eu tenho um grupo aqui. Como eu posso provar que é essa coisa aqui? É essa coisa aqui. Sei que se o c é o 1 do 0, f é o 1. O c... O debaixo não teria que ser o mesmo conjunto não. Se não estaria fora do c. Realmente você precisa argumentar por que nenhum desses caras não vai ser o 0. Para provar que ele não pode ganhar extra coisa lá. Por que nenhum deles é 0? Oi. Esse aqui embaixo você tem que dizer que c pertence ali e é diferente do 0 ou não? O c é diferente do 0. Minha pergunta é por que nenhum deles é diferente do 0. Ele tem mais 0. Ele tem mais 0. É diferente do 0. Certa a ideia? Sim. Quando eu vou pegar dois elementos que não são 0... O que eu estou usando aqui? A propriedade fechada. Como é o domínio de integridade? A gente apagou. Que eu não posso ter duas coisas no 0 e elas vão me dar 0. Então eu sei que aqui não tenho 0. O que é o domínio de integridade? Não, é infinito. Por isso me permitiu ser já que a quantidade é infinita. D é o domínio de integridade. De integridade. 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 E agora? Então, que basta provar aqui? Basta provar que... São que? Iguais. Iguais. O oposto. Que são distintos 2 a 2. Se provar que eles são distintos 2 a 2... Eu sei que o zero não está aqui. Então eu quis dizer que eu tenho N membros aqui. Então esses Ns vão ser esses Ns. Mas não necessariamente ponto por ponto. Como eu vou provar que eles são distintos 2 a 2? O que acontece se eu pegar... C, I aqui igual... C, C, J aqui? C, J aqui. Igual a J. Por quê? Porque você estaria pegando os elementos do mesmo, já que esse conjunto não tem receptivos. Cancelamento à esquerda. Tem um cancelamento à esquerda? Não. Não. Você tem porque... Ok. Essa coisa a gente viu que é a mesma do domínio de cancelamento. E então isso é verdade. E disso eu posso concluir que... E J porque esses foram distintos. Então o que eu ganhei agora... Eu ganhei que esses são esses. E eu estou quase pronto. O que falta observar? O um está dentro O um Muito bem, o um está aqui Ou seja Ou seja, que eu disse que era lá É um ou algum lado em cima vai ser um Não precisa separar os casos Eu sei que o um é um deles Então o um é igual com C Ozinho Para Algum Ozinho Exatamente E agora? Aqui o que está procurando Porque eu sei que esse segundo é exatamente igual com ele E esse é Eu só tirei o zero, então o um está aqui dentro Faz sentido? Venga, demoramos muito para essa coisa que é bem simples Ok Outra coisa para falar sobre corpos Mesmo que a gente vai voltar para discutir um pouco sobre isso Agora vou introduzir uma estrutura Que é a primeira estrutura que não é algébrica Pela definição que a gente viu Qual foi essa definição de álgebra Alguém lembra? Que não é exatamente correta Também A gente roubou nessa definição De conjuntos algébricos Desculpa Conjuntos Estruturas algébricas Acho que o Paulo tinha um problema e perguntou Por que só esses Lembra? Não A gente na assinatura a gente só tem operações Agora vamos ver a primeira coisa que além de operações vai ter o que mais? Identidade Identidade? Grupo também tem identidade Relações Então minha estrutura Vai ser Certas operações E relações Certas relações também Nesse caso eu quero apenas considerar A mesma estrutura que eu tenho aqui Duas operações binárias Isso é o que? Sim Então qual a idade? Qual a idade? 1 Certo? O 0 O 1 E eu quero também Considerar uma relação E se essa relação comporta bem Nesse caso é uma ordem total E ela comporta bem Em relação com as operações E a gente vai ver O que isso quis dizer Chamamos essa coisa de Corpo Ordenado Faz sentido Um corpo ordenado, certo? E qual um exemplo de um corpo ordenado? Mesmo que eu não falei ainda dessas leis Se não vou falar agora das leis A gente vai voltar isso na próxima aula Mas qual seria O exemplo de corpo ordenado? Como? Reais O que seria outro? O cinteiro não é um corpo Qual o problema para ele ser um corpo? O cinteiro módula um certo Pezinho primo Exercício é bom É um corpo O cinteiro mesmo Todos os cinteiros Com as operações usuais Não é um corpo O que falta? Não aceita tão fácil Não aceita O que falta para ser um corpo? Inversos? Qual é o inverso de dois? É um inverso multiplicativo de dois É um sobre dois Com certeza não é inteiro Outros corpos ordenados? Cossientes O nome deles são racionais Você sempre chama eles de conscientes Porque o símbolo começa com que Certo? Ok Mas o nome deles São racionais Ok Tenho dois Então Pergunta Se eu quero diferenciar entre esses dois Qual seria Uma lei legal Que um satisfaz Ou o outro Não satisfaz Subgrupo? Como assim? Certo Mas estou dizendo Se eu quero formular Axiomatizar essa ideia Botar umas leis Então Essas leis de corpo ordenado Que nem falei ainda Quais são as leis de ordem São satisfeitas pelos dois conjuntos Como poderia adicionar uma lei Que separaria esses dois No sentido que Apenas o ex Satisfaria essa lei E não o que? Para todo x O que? Para todo x No teu No teu F Ok O que acontece? Existem dois inteiros Existem inteiros Sim Que você vai poder representar esse x Representar esse x É uma palavra Que eu quero ver Como você vai escrever isso Numa fórmula Que a dividindo b É igual a x Que a dividindo b É igual a x O problema é que Você está começando a falar Sobre um outro conjunto Quando a gente bota essas leis A gente não quer se limitar Em outros conjuntos Os grupos não falaram nada De números Blá 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 O único conjunto Que você tem acesso É a própria Efesão Como poderia separar esses dois ideias? Eu acho que ele quis falar Que os reais possuem também os irracionais Que é o que os irracionais Como eu vou falar isso? Mas como eu vou falar isso? Ele não é ordenado Os irracionais É, claro que é São comparáveis Todos os reais A ordem nos meus reais Estrita e total Posso comparar Qualquer dois Reais Ou vão ser iguais Ou um menor de outro Ou vice-versa Não tem outra possibilidade Alguém? Você pode dizer que o R é igual ao Q Ou um complemento do Q? Sim, ok Mas Eu quero uma lei Por exemplo Se eu falar Que todo mundo Se eu quero separar Vamos dizer O Q Com os inteiros A lei que separa esses dois É que todo mundo tem o inverso Então eu quero Esse tipo de coisa Uma lei Que todos os membros Têm o inverso Exceto a zero Agora essa coisa Vai separar esses dois Porque aqui Isso não é verdade Aqui é verdade Então minha pergunta é Eu posso afirmar uma lei Sobre meus bichos Sem olhar para Conjuntos específicos Uma lei desse tipo Tipo todos os não zeros Têm o inverso Não falei nada Sobre nenhum conjunto Isso já separou esses dois A pergunta é Consigo com uma lei Separar esses dois? Dias? Sim Mais Sim, mas qual é a lei? Concordo Bem, vamos deixar isso para pensar Até a próxima Bem, tá bom Estamos prontos para a prova Tenho certeza Dá para ver E Bem, espalhem E logo para não perder tempo